Olá, boa noite. O Boletim em Tempo deste sábado está no ar. Moradores da comunidade da Sharp que tiveram as casas alagadas depois da chuva da última terça-feira receberam a ajuda de voluntários. Para eles, o último dia do ano foi um recomeço. Debaixo de muita chuva, a esperança de quem perdeu tudo. Na comunidade da Sharp, zona leste de Manaus, o sábado foi dia de solidariedade e de retomada da rotina. Voluntários se uniram para doar itens como roupas, calçados, lençóis, colchões e cestas básicas. Presentes de Natal um pouquinho atrasados, mas que fizeram muita gente feliz. A corrente solidária veio das redes sociais, quando uma moradora pediu ajuda para a comunidade da Sharp. E foi das redes sociais que surgiram os voluntários, pessoas desconhecidas, mas muito solidárias. E olha o montante de coisa aqui que eles conseguiram. As doações vieram até mesmo de outros estados do Brasil. Da Bahia, Minas Gerais, entendeu? Fiquei muito, muito feliz. Foram cinco dias de campanha para arrecadar as doações. Mais de 400 famílias beneficiadas. Gente como Bruna, de 18 anos, que mora com os pais e oito irmãos e teve a casa alagada. Alagou lá, é bem materiais, né? Mas o mais importante é a nossa vida, né? E eu agradeço muito as pessoas que estão fazendo a doação. Dona Izete também perdeu tudo no último temporal. Olha, minha casa alagou tudo. Eu perdi várias coisas. Perdi colchão, televisão, cômoda, roupa, sapato. Na comunidade da Sharpe, a chuva nem precisa ser tão forte para causar estragos. Olha como fica a rua onde mora Dona Izete. Basta uma chuva fraca para a pista se transformar num rio. Moradores se arriscam passando por aqui. Até as crianças têm que dar um jeitinho para passar em meio a tanta água. Hoje, a dona de casa ganhou roupas, cesta básica e um colchão. Presentes dos voluntários, que foram recebidos com muita alegria. As crianças também receberam presentes. A Liga da Justiça Solidária, formada por universitários de Manaus, chegou à comunidade levando brinquedos. E quem disse que o Papai Noel se atrasou? Mesmo distribuindo os presentes após o Natal, ele foi muito bem-vindo. Não é, Daniel? Seu helicóptero. Dois. É teu presente de Natal? Você tinha ganhado alguma coisa no Natal? Não. Tá feliz? Não. E é assim, com solidariedade, que se vence as dificuldades e se transformam vidas. E nesse período de chuva, a preocupação de desmoronamento não é só em áreas de risco aqui da capital. Na área central também. Na Aparecida, três casas foram interditadas. As casas interditadas foram essas. As únicas que não foram tombadas como patrimônio histórico. Pelo lado de fora, a estrutura ainda é conservada. Mas por trás, as rachaduras revelam o perigo. A interdição foi nesta sexta-feira à medida de prevenção em caso de erosão por causa das chuvas. Seu Operlino disse que o perigo surgiu depois que a ponte da Aparecida foi construída. No início da construção, a construtora desviou o rio, o leito do rio pra cá, né? Nesse desvio, eles deixaram aí. Fizeram a ponte, terminaram, inauguraram e o rio ficou aí. E agora, cada tempo que passa, quando a água dá essa chuva forte, que a água está nesse nível aí, né? Quando está cheio, nem tanto, mas quando ela está nesse nível, é o mais perigoso, porque a correnteza é forte, né? E aí, vai cavando cada vez mais e vem chegando pra cá. A vila é de casas históricas? Fica no bairro Aparecida, na rua Doutor Aprígio, atrás de uma antiga fábrica de cerveja. Seu Alessandro é um dos moradores mais antigos. Em 43 anos, ouviu muitas histórias, viveu e pretende continuar contando para filhos e netos. Por aqui passaram o pessoal da época da borracha, que atracava seus barcos aí atrás e descarregava suas mercadorias. Aí, já de lá, meu pai comprou, aí foi passado de família, geração em geração. O que os moradores mais temem é que, depois das três casas interditadas, as deles sejam as próximas. Depois que aconteceu essas casas aí caindo, agora com essa última chuva aí, né? Parece que eles se despertaram, né? E a promessa também do Prozami, que começou lá, é um U, né? De chegar aqui o Prozami. Eles terminaram lá do outro lado, mas sabe-se Deus quando vai chegar aqui. Até lá, não se sabe. Só Deus, né? Esperar por Deus e que faça alguma coisa por nós, né? Do jeito que está acontecendo, pode chegar, pode custar um pouco, porque aqui o terreno é mais... É de rampa, é rampada, né? Mas ela vem assim, né? E ninguém sabe o que vai acontecer futuramente. Uma reunião deve discutir os riscos. O encontro vai ser entre a Defesa Civil, Implurbe e moradores nessa segunda-feira. No fim de ano, muitos realizam uma superstição ou a famosa simpatia. Para os astros, 2017 será o ano de Saturno. A cor roxa e tons cinza devem predominar no ano que vem. Alguns não têm a famosa superstição ou não aderem às simpatias. Alguma superstição no dia 31? Não. Nenhuma? Nenhuma. Mas, na virada do ano, muitas pessoas aderem sim às superstições. Você tem que guardar as 13 sementes, acho, do romano. 13 ou 7, uma coisa assim. E aí guarda na carteira e tem dinheiro para o próximo ano. Todo fim de ano é assim. Surgem as dúvidas e curiosidades sobre o assunto. A população em geral, independente de raça, língua ou cor, na virada de ano, fazem os seus rituais. Aqui nesta loja de artigos religiosos, o que mais sai, segundo os vendedores, são os incensos, defumações, banhos naturais e até barquinho para Iemanjá, para oferecer no dia 31 a Rainha das Águas. Um crescimento na loja, nas vendas, de até 80%. A simpatia é aquela que se baseia na ideia de causa e consequência, mas nem sempre possui uma associação racional. Já a superstição é uma espécie de crendice popular, que não tem uma explicação científica. Uns fazem as tradicionais, como usar branco, tomar banhos naturais, mandar oferendas. De acordo com esta esotérica, 2016 foi um ano regido pelo Sol. Por isso, foi um ano de muitos assuntos expostos e descobertos. A cor branca dominou o ano, que já se vai. Para 2017, a cor será a roxa, com tons cinzas e violetas. O planeta Saturno, que é o regente de 2017, ele traz essa responsabilidade que as pessoas têm que ter com elas mesmas. O equilíbrio e o pé direito é uma das dicas para entrar um ano novo em sintonia. Eu gosto de entrar um ano novo segurando dinheiro. Este foi o Boletim em Tempo. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Um feliz ano novo para todos.